Fala pessoal, boa noite. Nesse vídeo aqui eu vou mostrar pra vocês como vocês gerarem um ebook no formato EPUB a partir do Word e utilizando um programinha ali chamado Calibre, que ele tá bem aqui na área de trabalho já aqui instalado, né? O Calibre é um programa gratuito e ele faz várias conversões aí nesse mundo aí dos livros digitais, né? Vou pegar aqui um minutinho pra falar um pouquinho desse formato EPUB pra quem não conhece, quem é leigo. Quando você vai ler um PDF, por exemplo, no seu dispositivo, no seu smartphone, só como exemplo, né? Que é um dispositivo que tem normalmente uma tela menor Então, como exemplo aqui, ó, vou pegar aqui um videozinho que eu gravei no meu celular Então olha aí esse PDF Veja como o texto fica pequeno pra ler no smartphone Olha só, esse aí eu gravei ainda agora no meu smartphone De tal maneira que pra ler direitinho você tem que dar um zoom E fica muito chato ler assim Porque o PDF, quando você salva, ele mantém a configuração original Então aqui é uma folha A4, então você vai ler uma folha A4 ali na telinha pequena O formato EPUB não é assim Ele é diferente, ele se adequa ao tamanho da tela Então eu gravei um vídeo também no meu smartphone Desta vez Não lendo um PDF Mas lendo o mesmo texto Que é esse mesmo arquivo aqui, PDF Que na verdade é um regimento de uma escola Que é o exemplo que eu vou dar Vou trabalhar com esse regimento, com esse texto Então vejam só como fica aqui no formato EPUB A leitura Então aqui no meu smartphone Eu estou usando aqui o Moonread Pro Ele é um ótimo leitor de ebook Na verdade eu considero o melhor E aí eu abri o arquivo EPUB por ele Depois de converter aí A partir do Word E usando o calibre E olha só a diferença Aquele mesmo PDF Cujas letras estavam bem pequenininhas Veja como Num EPUB fica diferente A leitura fica muito melhor Olha só, a letra fica grande Você tem um índice que você acessa com um clique Então aí só vai apertar em qualquer um Que ele vai direto Você pode fazer marcação Outras coisas mais Aqui eu coloquei A textura de papel É um recurso do leitor de EPUB E tem outras texturas Que você pode usar de fundo Pode aumentar a letra Modificar a letra Colocar em negrito Então assim, pra texto O formato EPUB é muito melhor do que o PDF E se isso aqui fosse num tablet Ele também se adequaria à tela do tablet Então é ótimo Então Essa introduçãozinha aí Foi mais de um minuto Pra vocês entenderem Se por acaso alguém caiu aqui neste vídeo E não sabe o que é o formato EPUB Bom Pra gente trabalhar com EPUB A gente vai usar aqui o Word E aí eu vou mostrar pra vocês Como formatar rapidamente Como fazer o índice Daquele modo que vocês viram ali Pra que você aperte no botãozinho E apareça o índice pra você escolher E também como colocar notas E também como colocar notas Isso aí é bem bacana também Pra tanto a gente vai usar aqui o Calibre É um software gratuito Muito conhecido na verdade Nessa área aí de E-books O Calibre não tem segredo pra você baixar Eu não vou deixar o link aí na descrição Mas você pode vir aqui no Google E colocar Calibre É o primeiro aqui que apareceu Então aqui você já vem Download Windows E aqui você pode baixar Não tem segredo Daqui a pouco eu vou abrir ele Pra mostrar pra vocês Então Imagina que eu queira converter Um texto No caso aqui eu vou usar Esse regimento interno Observem que ele não tá Formatado Pra EPUB Ele tá da mesma forma Daquele PDF Que eu abri ali naquele vídeo Do celular Que vocês viram agora há pouco Ele tem notas de rodapé Tem numeração de páginas Isso tudo a gente vai ter que deletar Pra criar o EPUB O EPUB não trabalha com numeração de página Na verdade Porque Se você abrir num tablet Um arquivo O EPUB pode ter Vamos dizer assim 30 páginas Mas se você abrir no smartphone Como a tela é menor E a letra continuará grande As 30 páginas podem virar 70 Então na verdade Não existe uma numeração De páginas oficial Existe a posição Então nesse caso aqui Como é que a gente vai formatar Isso aqui Primeiro Essa capa aqui eu vou retirar Eu vou deletá-la E lá no calibre Eu vou mostrar pra vocês Como é que vocês Vão colocar essa capa No EPUB Tá ok? Então eu deletei aqui Vou trazer isso aqui pra cima Essa parte aqui também Ela vai ser desnecessária Porque eu quero mostrar Então eu vou tirar o índice também O índice eu vou mostrar pra vocês Como é que vocês farão o índice No EPUB É muito fácil E Esse cabeçalho aqui Numeração de página Também Vou retirar Aqui tá diferente Pra páginas pares e ímpores Então eu vou retirar de novo E numeração de página De novo Agora sim a gente já tá com o texto pronto Pra fazer a formataçãozinha Na verdade a gente já começou Bom, vamos lá pessoal Aqui Esses artigos Artigo primeiro e segundo Vocês já tá no jeito Eu só vou modificar aqui Esses títulos E esses capítulos Porque eu quero que isso apareça No índice do EPUB E aqui no Word É muito fácil Você fazer isso Você vai fazer o seguinte Título 1 Do regimento e da escola Então eu vou colocar isso tudo Aqui numa mesma linha E aí você seleciona E tem aqui a opção em cima Veja só Título 1 Título 2 E tem título 3 E tem título 3 também Então Você escolhe aqui Título 1 Isso aqui vai aparecer No índice Do EPUB Que o calibre ali Vai gerar automaticamente Esse índice Se você marcar aqui no Word Título 1 Título 2 E assim por diante Então eu vou colocar aqui Título 1 Então pra esses títulos aqui Eu vou usar título 1 Título 2 Eu vou usar para os capítulos Que aí ele vai aparecer lá Hierarquizado no índice Fica muito organizado E muito bacana assim Então título 1 Beleza Capítulo 1 Da identificação Eu vou selecionar E clico aqui Título 2 Deixa eu mostrar aqui O vídeo novamente Pra vocês verem A diferença Tem uma parte Que eu acesso o índice E é pra vocês Entenderem o que eu estou Fazendo aqui Aqui ó Vou voltar um pouquinho Pronto Eu estou gerando Esse índice Escolhendo ali Título 1 Título 2 Título 3 Então olha só Capítulo 2 Aí tem seção 1 Seção 2 Eu queria voltar um pouquinho Que eu acho que ele não vai pegar ali Pronto Aqui ó Título 3 Então título 3 Do regime escolar Aí capítulo 1 Veja que ele hierarquizou aqui Então capítulo 1 Não está alinhado com o título 3 Porque pra o título 3 Eu escolhi lá no Word Título 1 Pra o capítulo 1 Eu escolhi Título 2 Então ele dá essa afastadazinha Pra mostrar que capítulo 1 Capítulo 2 E capítulo 3 Está dentro aqui De título 3 Ok Então vamos voltar pra lá E aí você vai fazer Então aqui capítulo 1 Beleza já foi Aí título 2 Agora Aí você marca aqui Como título 1 Só vou centralizar aqui Aí o capítulo 1 Colocar aqui na mesma linha Vai ser título 2 Centralizar Pronto Então aqui eu já tenho um índice Com título 1 Capítulo 1 Título 2 E capítulo 1 Referente ao título 2 E assim você vai fazendo Não tem segredo Obviamente eu não farei tudo Na verdade eu já tenho um aqui pronto Que eu vou até abrir aqui né Ele está aqui Está aqui ó Então esse aqui já está no jeito Já fiz Com o regimento inteiro isso Aqui na seção 1 Eu coloquei como título 3 Porque aí ele afasta mais ainda Então seção 1 aqui Está dentro de capítulo 2 Que é um título 2 Que por sua vez está dentro Do título 2 Que é um título 1 Então isso no índice Vai ficar lá bem organizado Ok Então feito isso daí Praticamente já fez o trabalho inteiro Eu só gostaria aqui de mostrar agora Como é que vocês podem inserir uma nota Então uma nota no EPUB é assim Vai aparecer o numerozinho da nota E aí você aperta com o dedo em cima E ele te encaminha para outra parte do documento Então imagina que tu está Fazendo de fato Trabalhando com o texto de um livro E o EPUB ele não vai ter nota de rodapé Ele vai ter nota de final de livro Aquela nota que você insere no final do texto Então só como exemplo aqui Não vai encaixar bem no documento É só um exemplo mesmo Então imagina que eu queira colocar aqui No artigo primeiro No final dele uma nota Então está aqui Vou dar um zoom aqui Estão localizando na cidade de Capinegrano Estado da Paraíba Aí eu quero uma nota aqui Então eu vou botar o 1 Seleciono aqui Vou colocar aqui pequenininho E pronto Então a nota 1 Quando eu clicar nessa nota 1 Ele vai me levar lá para o final do documento Ele vai me levar não Eu quero que ele leve lá para o final do documento Então aqui eu colocaria assim Por exemplo Notas Aí nota 1 Então Eu dei esse recuo Apenas Para Exemplo Ops Ok Então o lance da nota vai funcionar assim Por enquanto não funciona Ok Do jeito que está aqui Então você vai inserir um localizador Então você vem Para o final do documento Pode ser aqui mesmo No 1 Aí você vem aqui Inserir Aí tem aqui Indicador Localizador não Indicador Então você clica aqui Indicador Aí o nome do indicador Deixa eu só selecionar aqui Então indicador O nome do indicador Eu vou colocar assim Nota 1 Adicionei Então a partir desse indicador Aí eu volto lá na nota Que é bem aqui Seleciono 1 E vou inserir agora um link Então você vem aqui em link Inserir link Aí aqui ó Colocar neste documento Aí você tem aqui ó Indicadores Nota 1 Então cliquei Ok Pronto Agora quando eu clicar aqui Lá no EPUB Quando eu clicar com o dedo Ele vai me levar lá Para o final do documento Para o indicador Que eu coloquei aqui E aí o aplicativo Que leu o EPUB Ele já vai colocar uma seta Para você voltar Para onde você estava Então isso aí é bom Para observações Para notas Enfim Então aqui está feito Pessoal Aqui está bonitinho Bonitinho Eu vou salvar como Regimento WSA 2017 E agora vamos lá no calibre Então abrindo aqui o calibre O calibre tem muitos recursos Mas eu vou ser bem focado aqui No que eu quero mostrar No vídeo Ok pessoal É o básico do básico Então aqui ó Depois que você abre o EPUB Isso daqui é a página inicial dele Aí você vem aqui ó Adicionar livros E vamos localizar lá O nosso arquivo Do Word Está aqui Está aqui Ele demora um pouco Porque ele está Abrindo o preview Aqui Pronto Está selecionado aqui O segundo passo é o seguinte Converter livros Então você clica aqui Aqui ele vai abrir a tela de conversão Nessa tela aqui Você tem aqui do lado Aqui no lado superior direito O título do seu livro O seu texto Enfim Esse aqui não é um livro É um regimento Aqui os autores Aqui está com o meu nome Aqui você pode mudar Obviamente E aqui você pode escolher a capa Aqui está uma capa padrão Que o próprio calibre aí Recomenda Mas eu tenho uma capa Para esse e-book Que foi aquela que eu deletei No início da Da formatação Então você clica aqui E seleciona aqui a capa E aí você faz a capa Que você quiser Para o seu texto Caso você queira uma capa Beleza Pronto Feito isso Não precisa mexer mais em nada Aqui tem outras opções Mas já está tudo bem configurado Aqui Ok Então Abriu aqui Escolheu a capa Se quiser Coloca aqui o nome do livro As informações todas E aí você clica aqui em Ok E aí ele já vai converter para e-pub Pronto Aqui ele converteu Se você quiser abrir lá A pasta Você vem aqui Clique para abrir Então já está aqui Seu e-pub Olha aqui Regimento WSA 2018 E-book Aqui ele tem um Uma opção de visualizar Aqui com o leitor de e-book Que o próprio calibre traz Então olha só Aqui dá para você ter uma ideia De como ficou Então está aqui a capa Olha aí Olha aqui a nota que eu falei para vocês Então você clica Ele levou lá para o final Apenas para exemplo Aqui você volta Isso aqui lá no smartphone Também vai ficar Você vai clicar E vai funcionar de boa E aqui você aumenta a fonte Enfim Aqui é só um preview No smartphone fica um pouquinho diferente Também depende do programa Que você usa E aqui você acessa O índice Olha só Título 1 Capítulo 1 Título 2 Aí aqui tem lá Sessões Do conselho de classe Então aqui Ele já Te levou lá Então isso no smartphone Vai ficar muito bacana Num tablet também E no PC também A única real desvantagem Do formato EPUB É que É a questão das imagens Você trabalha com imagens Com ele Mas Se as imagens Ferem muito complexas Muitos gráficos Aí talvez seja melhor Um PDF Mas aqui no caso De um texto Fica ótimo Então é isso aí pessoal Espero que tenha dado Para aproveitar Qualquer dúvida Vocês voltem aí O vídeo Que aí vocês Podem esclarecê-la Ou deixe aqui nos comentários Que eu respondo para vocês Até a próxima E aí E aí